Salve salve produtor seja bem-vindo a mais um vídeo de sacada eu sou Eduardo Juliato hoje a gente vai aprender a criar umas melodias insanas para você que não sabe criar melodias para você que não sabe muito de teoria musical e antes da gente começar deixa um like se inscreva no canal e depois deixa um comentário falando o que que você achou desse vídeo firmeza vamos para a nossa aula então bom eu não sei o que eu vou criar aqui ainda mas olha só eu tô criando uma música aqui que está em dó geralmente eu gosto de trabalhar com escalas menores eu peguei um pianinho aqui geralmente eu gosto de trabalhar com escalas menores não é uma regra a primeira coisa que eu faço então vou construir uma escala menor aqui então qual que é a fórmula da escala menor eu tenho aqui a minha nota raiz eu vou pular um tom ou seja um tom é dois semitons então é tom e semiton tom 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 vamos ver se tá certo parece que tá certo uma outra forma da gente fazer uma escala menor se você não quer decorar tom semiton tom 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 você pode vir aqui pegar a sua escala e colocar no lá cada olá e aí no tô lá todas as notinhas brancas devem estar pintadas ó tá vendo que tá tudo só as brancas pintadas as pretas não então para você criar uma escala de uma escala menor em qualquer tom você pode fazer isso coloca no lá pinta todas as brancas e isso é beleza você pode puxar para o tom que você quiser que vai ser a mesma forma Beleza? Bom, só que eu vou deixar essa escala aqui Então eu vou deixar ela pra cá Eu vou deixar ela Mutada E vou começar aqui Criar alguns acordes Então, sei lá Eu posso começar com um acorde de Dó Eu vou fazer um acorde aqui de Dó Legal E aí na próxima A gente pode pegar o terceiro Da casa aqui Terceiro da escala Fazer um outro acorde aqui Fazer um acorde de Bem, bem cheesy Bem Vamos ver nesse aqui Aí você percebe que você fez um acorde Olha só Esse aqui é um acorde maior Bom, esse aqui então Provavelmente Fica melhor aqui Porque ele não tá na escala Tá ligado? Eu não gostei desse também Vamos ver se é outra Um, dois, três, quatro, cinco Talvez esse aqui dá Joga Joga pra lá Legal Legal, porque esse criou Ele criou uma certa tensão Ele criou uma certa tensão No último acorde aqui Então toda vez que você cria um acorde Que tá Ou no quarto grau Aqui Ou no quinto Da sua escala Ele acaba criando um pouco de tensão Vamos ver Um, dois, três, quatro Vamos ver No quinto No quinto Repetindo Não tem problema Gostei dessa progressão E aí a gente pode fazer assim Esses acordes Essas notas Que estão muito pra cima A gente pode Deixar a nossa progressão De acordes Mais na mesma linha Então eu posso jogar Elas pra baixo Fazer uma Talvez com essa aqui também E aí a gente pode fazer assim Pega Pega aqui Vou colocar a mesma nota Pega aqui Fazendo a nota Mesmo acorde Mesma Nota do acorde Só que uma oitava abaixo Vai ficar só o baixo Nessa última a gente pode dar uma variável De uma variada De uma variada Tipo assim E aí a gente pode dar uma variada E aí a gente pode fazer isso aqui Sei lá Repetindo Mudar um pouco E aí E aí E aí Pode aumentar a velocidade aqui, repetição. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E assim você faz uma melodia legalzinha com uma progressão de acordes extremamente simples. Fiz em dois segundos aqui rapidinho. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, moleque. Tamo junto.